é uma coisa que vocês vão ter que entender com clareza tá isso aqui não tem como mudar hoje com batata espiral é que a batata espiral ela tem um palito no meio na verdade e esse palito no meio ali ele tem uma função de ser uma boia também tá ele está a função dele não é essa é para segurar a batata espiral em pé mas no momento que ele tá sendo utilizado colocado na imersão ali da gordura ele vai funcionar como agora você já observou que madeira na água começa a boiar e é que acontece também a mesma coisa com a batata espiral tá quando você coloca essa batata ali dentro ela vai para o fundo e da mesma hora ela sobe porque porque o palito ele tende a ficar mais leve do que o próprio chico está liberando umidade e aí que vai acontecer esse processo aí como tem uma boiazinha essa batata não vai ficar completamente é imersa e quando ela não está imersa ela não consegue fazer o processo de liberação de água por completo aí que a pessoa faz pega a batata frita um lado depois ele vira e frita do outro como se fosse ali é um hambúrguer um talvez um ovo também ok e aqui que vai acontecer não vai dar certo tá a parte de cima ela vai endurecer e existe uma diferença muito grande grande de parte de batata é frita com batata dura tá uma batata sequinha e crocante de uma batata simplesmente dura tá como a gente está muito acostumado hoje a consumir no mercado um produto que não tem tanta qualidade assim infelizmente no segmento de batatas parece que tu tá normal fritou ficou durinho ficou beleza então posso posso comercializar isso e não é esse o caminho para que você ganhe dinheiro de verdade tá para você que para que você faça uma produção e atacado de verdade tá bom então primeira coisa que você vai ter que saber no processo para de uma batata espiral é que na hora que você coloca na imersão a partir daquele momento a batata tem que começar a ficar girando ela tem que girar e na pelo seu próprio eixo o tempo todo girar 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 sem parar até o processo de total desidratação dessa batata ou seja até que toda a água dessa batata já tenha finalizado tá bom porque na hora que essa batata tá aqui ela começa a girar ela saiu da gordura fritando e sobe ela começou aqui ó saiu da gordura ela começa o processo de que de branqueamento ela começou a branquear 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 caiu na gordura de novo fritou que tava branqueando aí saiu de novo da fritura começa mais um branqueamento então nesse processo de branqueamento e fritura branqueamento e fritura branqueamento e fritura você vai ter uma batata que fica simplesmente sequinha e uma crocância de verdade como eu costumo chamar de casquinha de ovo bom você já viu aquela batata que se aperta ela pega duas batatas na mão diz prepara diferença uma se aperta a batata vai quebrar no meio fica só uma coisa quebrada no outro ela quebra mas vira um monte de pedacinho tipo um monte de casquinha de ovo quebrada essa é a batata boa porque porque o amido dela está completamente crocante não está duro e aí quando colocar a crocância do amido que está na batata que acontece com ela gente o sabor é uma coisa de outro planeta não tem explicação como fica gostoso a batata espiral e aí vem a batata que já é muito bonita já é um prato diferenciado legal divertido que tem entretenimento nesse prato agora ele está está linkado a uma um processo de preparo que dá muito sabor muito paladar a ao cliente é o cliente poxa que prato maneiro e gostoso pronto você cria uma fidelidade do seu cliente para gerar mais receita financeira então como é que eu alcanço isso inicialmente movimentar a sua batata tem que ficar movimentando o tempo todo ela tem que estar girando o tempo todo na gordura do começo meio até o fim tá